Bom dia a você que acompanha a programação da NBR, estamos na porta do hospital Albert Einstein no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro segue internado para se recuperar da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. O presidente permanece num quarto privativo na unidade de terapia intensiva aqui do hospital por uma questão de privacidade. Um gabinete para despachos internos e também atos administrativos foi montado ao lado deste ambiente, deste apartamento. De acordo com o último boletim médico divulgado pela equipe multidisciplinar que cuida do presidente da República, ele permanece estável, sem nenhum tipo de sangramento e ou qualquer outra complicação. Ele segue em jejum oral recebendo analgésicos para controle da dor e hidratação endovenosa. O presidente sentou-se ontem em uma poltrona e fez exercícios de fisioterapia motora e respiratória com bom desempenho. De acordo com o porta-voz da presidência da República, general Otávio Regus Barros, o presidente se exercitou fazendo simulações de movimento de bicicleta em um aparelho portátil em cima da própria cama. Ainda de acordo com informações do porta-voz, a alimentação oral será retomada paulatinamente no momento considerado adequado pela equipe médica. Conforme previsto, Jair Bolsonaro retomou a presidência da República hoje, às 7 horas da manhã, mas a agenda oficial ainda não tem nenhum compromisso marcado. Seguiremos aqui do Hospital Albert Einstein, onde hoje, às 5 horas da tarde, está prevista uma entrevista coletiva do porta-voz Otávio Regus Barros e mais um boletim que pode ser divulgado a qualquer momento. Agora vamos até a vice-presidência da República, onde a repórter Luciana Colares de Holanda traz mais informações a respeito da agenda do general Milton Mourão. Olá, Ricardo, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou na vice-presidência, onde o vice-presidente Hamilton Mourão cumpre a agenda durante toda esta quarta-feira. Ele já chegou por aqui, brincou com os jornalistas sobre o jogo do Flamengo de ontem e o primeiro compromisso dele é com o ministro do Desenvolvimento Regional. Gustavo Canuto é um dos ministros que acompanham a situação em Brumadinho, Minas Gerais, depois do rompimento de uma barragem de rejeitos da empresa Vale. Até agora, foram localizados 84 mortos e 276 pessoas ainda estão desaparecidas. A repórter Luana Karen está lá e traz mais informações sobre o que tem sido feito pelas famílias envolvidas na tragédia. Vamos ver. O governo de Minas Gerais distribuiu 300 chips de telefone celular para as famílias com parentes desaparecidos no rompimento da barragem do Feijão aqui em Brumadinho. As famílias poderão utilizar os chips de celular para falar com as autoridades e buscar informações da tragédia. Em entrevista aos jornalistas, o Coronel Borges, chefe do gabinete militar do governo de Minas Gerais, disse que o Estado tem recebido todo o apoio do governo federal. O governo federal disponibilizou todo o esforço, todo o apoio necessário e aqui nós já estamos trabalhando de forma integrada com todas essas instituições. Estaremos recebendo uma equipe de engenheiros do Exército Brasileiro, que vem conjuntamente com engenheiros do DR, com engenheiros da Defesa Civil, fazer uma avaliação da estrada que está obstruída por barro, pelos rejeitos, para proporcioná-los a liberação dessa rodovia, que é uma importante via de ligação. E chegaram hoje a Brumadinho mais 300 policiais militares. Somados aos 250 que já estavam aqui, são 550 PMs dedicados a garantir a segurança patrimonial dos que foram afetados por essa tragédia. Isso porque tem gente se aproveitando da situação das casas que tiveram de ser abandonadas para fazer roubos. Contabilizaremos quase mil policiais em Brumadinho, lembrando a todos que a zona rural é muito extensa, ela tem uma geografia inclusive prejudicada pela própria catástrofe. Então o que nós faremos com esses 16 pelotões que ficarão acampados, cada pelotão com 25 policiais, e fazendo atividades de varredura, inclusive para que as famílias tenham a tranquilidade de um serviço que já vinha sendo feito. Quem também deu entrevista aqui foi o tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Ele afirmou que continuou hoje o trabalho em parceria com a equipe de militares que veio de Israel. Eles estão trabalhando na área onde teria sido encontrado o refeitório da Vale, onde estavam vários funcionários na hora que a barragem se rompeu. Esse local está entre 800 metros e 1 quilômetro da posição original do refeitório. Ayrara também afirmou que os equipamentos trazidos pelos israelenses têm ajudado na localização de corpos. Esses equipamentos já têm se revelado úteis para as buscas. Eles tiveram três tipos principais de equipamentos. Alguns equipamentos dizem respeito ao mapeamento dos celulares. Outros equipamentos que são espécies de sonares. Então aquele equipamento emite uma frequência de som e a partir da resposta do material de diferentes densidades, a gente consegue fazer uma espécie de mapa, identificando quais áreas é mais provável de a gente encontrar corpos. E também um outro tipo de radar que ele consegue identificar a diferença entre a situação de quando um material é um material de concreto ou quando um material é um material de lama. Além disso, a gente também está utilizando um recurso deles, que são espécies de drones ligados a satélites. E isso auxilia muito no mapeamento dessa área atingida. E defensores públicos receberam denúncias de que há advogados aliciando parentes das vítimas dessa tragédia aqui em Brumadinho. Oferecendo um serviço como gratuito, mas em que há sim uma cobrança futura de honorários. Os defensores afirmaram que vão ficar aqui na cidade entre três e seis meses para atender as vítimas que não podem pagar por um advogado. A ideia é fazer com que o pagamento das indenizações saia o mais rápido possível. A Defensoria Pública da União veio trazer o compromisso com a população de Brumadinho de disponibilizar defensores públicos nos próximos três a seis meses para acompanhar o processo de indenização e de assistência jurídica para assistência emergencial junto à Vale, junto, enfim, eventuais órgãos federais. Outra notícia do dia foi a prisão de cinco pessoas a pedido do Ministério Público. Três funcionários da Vale diretamente ligados ao trabalho de licenciamento da barragem do Feijão e dois engenheiros terceirizados que emitiram laudos recentes atestando a estabilidade da barragem. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão na sede da Vale, em Nova Lima, no escritório de uma empresa que prestou consultoria para a Vale e também nas casas de pessoas ligadas a essas empresas. Agora a gente volta com a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão. Depois desse encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, ele recebe uma comitiva do Chile. Em seguida, Hamilton Mourão se encontra com representantes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Agora a gente vai direto para o Ministério da Infraestrutura, onde a repórter Gabriela Noronha está. Ela acompanha o anúncio de um plano de escoamento da safra de grãos 2018-2019. Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Olha, hoje aqui no Ministério, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, se encontram aqui em Brasília nesta quarta-feira com representantes da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, para tratar da Operação Radar. Essa operação reúne ações para garantir o tráfego de commodities, que são produtos usados como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perder a qualidade, como a soja. Essas commodities saem do Mato Grosso rumo aos portos do Arco Norte, por meio da BR-163, que é a principal rota de escoamento da safra de grãos no Brasil. O governo está trabalhando em uma operação integrada para dar apoio aos caminhoneiros e garantir esse escoamento da safra no período de chuvas na região. A ação vai contar também com o apoio das empresas que atuam na rodovia e do Exército Brasileiro. A reunião está prevista para começar logo mais às 10 horas da manhã e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na TV NBR, a TV do Governo Federal.